Fala galera, beleza? Hoje é dia de festa, Enzo faz 14 anos, meu, já tá um homem já, a gente já tá se arrumando, acompanha aí com a gente. Se ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se agora e já capricha naquele like, valeu! Cecília já, ó, toda montada pra festa, mamãe se produzindo, ó, que linda! O Pedro com o taradismo dele, a Thayla subiu aqui com a tia Ká, com a avó ali, aí ele pegou, já se penteou, se trocou e já desceu. Daqui a pouco a gente tá lá. O aniversariante aqui, ó! Parabéns, meu. Eu também, tchau. Tá feliz? Tô. Quantos anos? 14, cara. Tá um homem, ó aqui, ó. Parabéns, meu irmão! Peraí. Vai! Peraí, vou colocar um, dois, três e... Já! Começou! Vai, Pedro! Esse é o meu! Aqui o seu, ó! Aqui, ó, o seu! Aqui, ó, o seu, ó! Olha o seu! Tchau, zilaquinha! Tchau, zilaquinha! Esse é o meu, ó! Pega o seu aqui, ó! É o vermelho do Ambaranho, ó! O vermelho do Ambaranho! Não, esse é o meu, ó! É o meu, ó! O meu, ó! É o meu! É o meu! Eu vou ganhar! Vem, Pedro! Vem! 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 Vem, Pedro, vem! 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 Segura! Segura! Um, dois, três, e... Olha aqui! Olha lá, Pedro! Vai! Aê, aê! Vai! 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 Aê, aê! Cuidado com o olho, Marcelo! Pega, Miguel! Pega, Miguel! Pega, Miguel! Pega, Miguel! Pega lá! Pega mais, Pedro! Pega mais! Eu também sou filho de Deus! Pega mais! Pega mais! Uuuhp! Oh, olha aqui, oh. Pega, Miguel! Pega mais... Vai derreter! Vai derreter! Uuuh! Não quer abrir? Pode para titi abrir, para titi. É ainda é a dana! Parabéns pra você, festa na casa feliz, é uma felicidade, um sonho feliz, um sonho feliz, um sonho feliz, um sonho feliz, um sonho feliz. Um sonho feliz, 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 um sonho Boa noite, boa noite. Amém.